Música Que eu reposte o teu agulha Vem me abocando pra furando com os amigos da boca Pucando as águas de parte do plantão Vou sofrir e não vamos blindar Ela quer um lance escondido, robôs e proibida A minha tá louca Se escove que eu sou batida, ela joga com fusa querendo lidar Vou encalhida Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior foda, bebê tu se fuda Eeeeh Eeeeh Quando ela me olha, ela rebola toda vez Você joga sujo E eu fico maluco Tô ficando de pátio até o chão Desculpa nem me apresentar Nós vi que o malvadão Passarinho Isso é esse Mexe com a bunda Mexe com a bunda Mexe com a bunda Bunda, 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 bunda Pum bala, puma, 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 puma Sabe que no meu som mete dança, não prepara que vai começar Senta brava pra que tanta força, que tá moço assim vai machucar Senta brava pra que tanta força Se escuta em baile, na quebra, bebê agita as colega Que o da BS e o bebê vai te buscar Ela se amara, festa no Caribe, se imprimece Aí dá pedido na família pra brotar Booo, Lopes da festa vai começar Pubaja, poboaja, ovo balança Fifth de... Ban wó, Pubaja, cobalança Ba-Biment Sala, ba-Bi Sala, ba-Bi Sala, ba-Bi Sala Pubaja, cobalança, lança, lança, lança It's a remix and I'm coming with that baw, baw, baw Pretty bitch I'm trying to hit her with that baw, baw, baw Can't catch me slipping Ima up it when I baw, baw, baw And bitches dance I throw them bands and make em dance, n***a Música Que tá de uma vez Quase que a louca da tua amiga nunca fez Que tá de uma vez Passarinho Que só é esse Hoje tem baile no serrão Chama as beat pra sentar Busque e deixa ela na onda E o cã que perfumou lá Hoje nada mais importa Você é na base que ela joga Porque criminosamente Ela vai te machucar Pra machucar Tu tá na treta de abate Da tropa do marido Fá de peixe Fá de peixe Fá de peixe Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior foda Bebê tu se foda Gratulio E aí E aí E aí Já ouviu Fá de peixe Passarinho Fechica Buda Fechica Buda Fechica Hechica Buda Boa noite, boa noite, boa noite Friend Friend No Friend Yeah But there's no one I'd escape I'm telling Yeah Que eu reposte o teu Alô Lindo ebrando cano Vafurando com os amido da boca O cano das água de bate Do plantão vai sofrer Então vamos blindar Ela quer um lance Que esponde do romance Proibida na vinha taluca Se descobre que ela só pode E ela joga a confusa Querendo virar Com rica Alita Se escuta em baile Na quebra Baby agita Colegas que o da BS E o DB vai te buscar Ela se ama na festa No Caribe E dá pedido na família Pra brotar It's a remix and I'm coming with that Bow, bow, bow Pretty bitch, I'm trying to hit her with that Bow, bow, bow Can't catch me slipping, I'ma up it when I Bow, bow, bow And bitches dance, I throw them bands and make them dance, nigga O cara, mulher Sabe que no meu som mete dança Então prepara que vai começar Senta, brava, pra que tanta força Eita moça, assim vai machucar Senta, brava, pra que tanta força Pinky, pink, girls, girls, girls Glitter, glitter, glitter Girls, girls, girls Together, forever We're Linda and Heather Dance Friends Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, corte na égua por o deboche Oh, passei de nave e brisou no pote Gamou na minha bala logo Que fleque peitada a loja Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, quando ela me olha ela rebola toda vez Você joga sujo E eu fico maluco Tô ficando de pá Tô até o chão Desculpa nem me apresentar Nós fico malvadrão Rolou que a festa vai começar Começar Cuba, 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 lançar Oi, cuba, cuba, lançar Pra ver essa parte atrás Pra ver essa parte atrás Pra ver essa parte atrás Cuba, 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 lançar, 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 lançar Ei, se deixa render Ou como sereia não fraga você Satisfaça o meu prazer Te provocar e deixar você querer Não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Quero papinho debochado Debochado Ha, ha, vai Pegas Pique, pique, piquezinha do Escri Falta aquele pique Ela sentando é uma delícia Ficando me fascina Só de olhar essa mina me hipnotiza Só de olhar essa mina me hipnotiza Não sei por que você se foi Gostava tanto de você E de baile em baile Tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei Tanto Tanta daquelas amigas best Impulhei demais Impulhei demais A gente fala que te conhece Quer sentar pro pai Quer sentar pro bate Trata do carro Atrás do bailão Duas belgueirinhas famosinhas do mundão Atra do bar Eles leiam pelas dentro do carro De Cotão Fala que me ama é cedo demais Pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando Mas sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Menina se tem nada Primeiro toma jack Depois de ti na sua cara Pira treinada Ainda se vai na cara O perante não quer se Tu pode alucinar A vacina se não Menina se tem nada Esse é mais que é o sucesso Você sabe bem Que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Romance agora Eu não quero Vou te iludir Entrar na sua mente Só não vende compromisso Vida e seja assim TMD Caralho só lança barato Escorrebo abaixo e pega 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 Escorregou abaixo e pega Não falando por aí Bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça DUDU RABITÃO LIDA QUER SE RABITÃO CHONA DAUDÃO 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 Eu não vou ter pena desse raio Movimentar, 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 movimentar Já mudei o furo, meu barão Pense que eu fosse com talento, deixa eu ver Que você percebendo, bate uma data, essa puta safada Mal intencionado Não vou perdoar, porque nós é bandido Bandido, mal, tu sabe que não namora I don't want to get no tights I don't want to fuck all night Yeah, yeah Oh, 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 oh Baby I need to know As piranha me ama Daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Não quer saber de nada Não tá puta aí, aquela gosta Ela é bola, não quer parar de brazar O arco-rídio, solta E ela se solta E não quer saber de nada Não tá puta aí, aquela gosta Diz pra mim que você não adora o favelado Quando tatuado com o cabelo disfarçado Diz pra mim que nós não precisa de grana Batata, 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 batata Se te forçou, tu veio na intenção Tu tá na treta de abate da tropa do maridão Tropa do peixe, ei maridão Tropa do peixe, tropa do peixe, ninguém te forçou Se eu falar que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um que essa porra é ruim, não é guaravita Posso um bico, põe no ar Minha bitch, quer voar Botei no spot pro escapamento estralar O cara da mulher, sabe que no meu som é te dança Então prepara que vai começar Senta a bela pra ter tanta força Eita moça assim vai machucar Senta a bela pra ter tanta força Eita moça assim Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Ela chegou na treta pedindo saca, 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 aquela chata Menor te pega de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo Ai Ananda, acho que cê precisa me esquecer Mano, eu esqueço ele a hora que eu quiser Eu quero ver ele me esquecer Eu já esqueci Do teu casaco cinza que eu achei jogado Do lado da cama na primeira mão Um e meio, duas horas Elas sobem a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do robô Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu tá na treta de abate Da tropa do robô Da tropa do robô Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Quero o papinho debochado, debochado Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior fodão, bebê tu se fudo Porque sua amiga... He wanna, come over, put it on him I got that, whoa, nah, nah, nah He drank that shit I heard from a friend of a friend That dick, with a 10 out of 10 Oh, baby, I need to know Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, corte na égua por o deboche Oh, passei de nave, brisou no pote Vamos na minha bala logo Black peitada, lossy Oh, a cara de tralha que ela... Viu que eu reposso teu amor? Eu tô veneno do canuba furando com os amigos da boca O que eu nas aguas de bate do plantão foi sofrido e não vamo blindar Ela quer um lance que esconde do romance proibido da marinha taluca Se desconta que eu sou parte dela, joga com a fronça querendo me dar Hoje tem barri no cerrão, chama as beat pra sentar Os que deixam ela na onda e o cão que perfumou o ar Hoje nada mais importa se é na base que ela joga Porque criminosamente... Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Carro atrás do bailão Duas brugueirinhas famosinhas do mundão Atra do bar, eles ré, pelas rétas do carro de cotão Lá, 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 lá Que tá de uma vez Pai quase que a louca da tua amiga nunca faz Que tá de uma vez Baby, tell me, how did you get so cold And up to you, my love, boom Feels like I don't know anybody more I don't understand why you're so... Baby, bet, ayy Couple racks, ayy Couple Grammys on him Couple packs, ayy That's a snack, ayy Do it back, ayy Do it back, ayy Ain't this one, this one ain't champion Dudu Rabitão Dudu tá down, down Lita que se abitou Chonada, down, down Douda se botar Vai a rabitão, down Douda, douda Isso aqui não é macum Sucesso, já tá louco, eu não vou Qual é a minha cara da Passarinho? Que som é esse? Põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe Aonde encontrou nada? Não vou perdoar porque nós é bandido Bandido malус Joseph sabe que não dá modo Eu não vou ter nada assim Movimentar, 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 movimentar Eu mudei um furo novo, mas não Eu pensei que eu fosse com um talento Deixou o fico aqui, você percebendo Eu te mando dessa puta safada aqui I don't got no tights I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Baby, I need to know As piranha me ama Daquele jeitão que eu boto a pistola pro Altela Jogo o bundão no chão Eu boto a pistola pro Altela Jogo o bundão no chão Baseadinha do Tik Tok É fubi Bruninho do banco É fubi É fubi É fubi Já são seis horas Da manhã E as novinhas tão no clima Bom dia Bom dia A trompa do Serrão Te chamou pra piscina Bom dia Bom dia Eu vou louco e a festa vai começar Começar Um e meio, duas horas Elas sobem a rua da mina Já querendo putaria Com a trompa do robô 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 Já são seis horas da manhã E as novinhas tão no clima Bom dia Bom dia A trompa do Serrão Te chamou pra piscina Bom dia Bom dia Eu vou louco e a festa vai começar Começar Pubarraco Pubarraco Vai lançar Oi Pubarraco Vai lançar Pra ver essa praça Pra ver essa praça Pra ver essa praça Pubarraco Vai lançar 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 Aziadinha do tiktok Eu fudei Eu fudei Vem, vem Eu fudei Quem gravei esse pretinho aqui teu bumbum balança Quem gravei esse lourinha aqui teu bumbum balança Quem gravei esse moreninha aqui teu bumbum balança Que faz com um tonto e a menina dançar Faz com um tonto Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 Se essa bunda Se essa bunda Não falado por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Eu não vou ter pena desse rock Movimentar, 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 movimentar Chama o teu furo, babarão Antes que eu fosse com talento, eu te confio Que você percebendo, bate uma dança, essa puta safada So the happiness side injury, roll at dice No cover, sex on ice Ain't all I can key just beep 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 Up in my EP Tell me you wanna feel it Tell me you wanna feel it Tell me you can say I 원어요 Eu tô sentido que vai perder mais um Hoje eu só tá bando, eu só vai dar amor Relaxe, aproveita a oportunidade E eu não gosto muito Todo mundo 35 anos, todo mundo Dei você no quarto escuro Fazendo gestão, vai ficar até mais tarde Ai, 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 ai Sente o seu que cê hoje tá demais E que eu amo o jeitinho que cê faz E faz, e faz Põe na tua louca Tá viciada e senta Boa, bunda Toma, que toma, que toma Grave nas alturas Tá viciada e senta Boa, bunda Toma, que toma, que toma Grave nas alturas Atenção No chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão Tá brotando no plantão Pra tirar foto com o revólver Piranhado Vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria Por que não é maceta forte? Oh, oh, oh Por que não é maceta forte? Não, não, minha louca Pode passar, eu já damei Na porra do cabaré Eu me dou Toma, 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 toma Só botada Catupada Me olhenta Detereça Tá bolhenta Catupada Me olhenta Nós devemos pra anjo Mas nós funcionamos Ali a gente treina Aí faz tudo Então, baixo quando eu vou pro cima Porra Só que eu vou pro baixo Cabotada 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 Catupada Cabotada Criotade E pinde esse cachorro Vila lata E pinde esse cachorro Vila lata Mas me liga depois que eu tô com o pau Que tem uma caixorra aqui de quatro Debolando pra caralho Ficando pra caralho Me liga depois que eu tô com o pau Que tem uma caixorra aqui de quatro Tica, 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 bum Tica, 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 bum Bum, bum, bate Bum, bum, bate Quando o grave bate Ela bate o bumbum Bum, 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 bate Tá brotando no plantão Pra tirar foto com o revólver Iranhado Vai ter que deixar forte Ela quer sentar Porque a porquê não é uma seta forte Pode botar, pode botar, pode botar Vai rebola, trava E faz de um jeito que nem a outra faz Foi doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer a sua vida Me disseram pra você Empender esse cachorro, vira lata Empender esse cachorro, vira lata Mas me liga depois que eu tô com o pau Que tem uma caixorra aqui de quatro Debolando pra caralho Ficando pra caralho Me liga depois que eu tô com o pau Que tem uma caixorra aqui de quatro Passa como da primeira vez Taca, 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 taca Taca a raba em mim Taca, taca, taca de mim Em bola, lente 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 Passa como da primeira vez Vai se tratar garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doze molas E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Agora é sarra, 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 sarra nós tá tipo surfista igual gabriel medina nós tá tipo surfista igual gabriel medina surfando nos mandela atacando o pau nas malditas eu sou o mestre dos barcos é o rz a gente pode esperança que a cédula na verdade é uma coisa que eu gostaria de me ouvir a ferramenta e as sabe faz tanto ao invés da favela do meu filho e quero mais pra saber que o dia é um do brasil e quem você gostou e eu acho que o que também Boa, 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 Boa Boa, Boa Boa, Boa